Panda e os Caricas Eu tenho uma galinha e a galinha com E o peixinho glô Lá em casa eu tenho um peru Lá em casa eu tenho um peru E o peru gogô E a galinha com Lá em casa eu tenho um pato E eu parto coa coa E o peru gogô E o peixinho glô Lá em casa eu tenho um gato E o gato miau E o peru gogô E a galinha com E o peixinho glô Lá em casa eu tenho um gão E o gato miau E o peru gogô E a galinha com E o peixinho glô Lá em casa eu tenho uma ovelha Lá em casa eu tenho uma ovelha E a ovelha mé E o gão ao ao E o gato miau E o peru gogô E a galinha com E o peixinho glô Lá em casa eu tenho uma vaca E a vaca mu E a ovelha mé E o cão ao ao E o gato miau E o pato coa coa E o peru gogô E a galinha com Lá em casa eu tenho animais Lá em casa eu tenho animais Tem a vaca mu E a ovelha mé Tem o cão ao ao E o gato miau E o pato coa coa E o peru gogô A galinha com E o peixinho glô Boa